Número zero, número zero, ele vem antes do um, faz tum-tum, tá-tá, faz ta-tá, tum-tum, é, mas falta alguém aí. Número zero, número zero, ele vem antes do um, faz tum-tum, tá-tá, faz ta-tá, tum-tum, é, mas falta alguém aí. Número zero, número zero Ele vem antes do um Faz tum tum, ta ta, faz ta ta, tum tum É, mas falta alguém aí